Salve galera do Mundo da Pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast. Espero que estejam todos bem nas poltronas aí em casa para esse programa incrível que vai começar em instantes. Apresentação minha, Kiko Pescarino e Grandidinho Mateucci. Valeu galera, tudo bom? Tudo bem, Dinho. Para você que está acompanhando a gente no YouTube, sigam nossas redes sociais também no Instagram e no Facebook, arroba Na Fisgada Podcast, arroba Mixbait, arroba Kiko Pescarino e no Facebook, Atrativos Mateucci. Dinho, mais um programa top se iniciando e essa galera que está aí. Cara, eu estou muito feliz hoje que a rapaziada voltou. Isso. Pessoal de uma loja que eu gosto, uma japonesada bacana, da vibe boa. E estamos aqui hoje com a Tsunami novamente. E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite aí, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Muito bom voltar aqui. Agora de casa nova mudou. Então, o que vocês acharam, cara, da casa? Ficou bacana. Mais profissional, né? E ficou mais casual aqui, né? Dá para fazer um churrasquinho. Mais à vontade. Mais à vontade. Fazer um churrasco, uma carninha. Nosso diretor master, meu chefe que me bate todo dia. Ele sabe fazer umas... Vai ter umas... Como é que chama? Arroz, carreteiro. É outra coisa. Dá para tomar uma cervejinha. Vocês foram, acho que foi no programa número 2. Foi! Foi! Porque a gente vai apagar. Não, na verdade, a gente não vai apagar. Vai ficar para os membros. Vai ficar para os membros. Então, se você não é membro do nosso canal ainda, vai lá. Se inscreva. Seja membro que você vai conseguir ver todos os programas desde o primeiro episódio. É. Boa. É, lá a gente ficou no primeiro episódio, né? Uma zoeira total. Foi, é. Porque era início. E deu problema na iluminação também, né? Deu tudo. Porque vocês começaram a gravar. E aí, depois, quando foi, a gente já era tarde. E aí, a gente ficou meio escuro, né? E você falou, não, não. Vocês têm que voltar para cá. A gente tinha alguns problemas com horários, né? Você vê que hoje foi tudo cronometradinho, né? Sim, sim. Tudo mais alinhado. É, outra coisa. Agora é profissional mesmo. Ah, isso aí. Mas já era, já era bem profissional. Era legal. Era legal. Eu adoro lá. É nosso lá, na verdade, né? O lugar, tudo. Então, normal. Mas eu achava que a gente tinha que ter um lugar gostoso, assim, de poder você ter a resenha com a pessoa após podcast. Sim. Entendeu? Trocar ideia, tomar uma cervejinha mesmo, conversar. Fazer amizade mesmo. Porque o intuito do podcast, quando eu tive a ideia, né, Kiko? Que antes não era o Lopão, agora hoje é o Kiko e tal. A ideia que eu tinha era de trazer a rapaziada de verdade para ser amigo mesmo, tá ligado? Todo mundo ser amigo. Acabou que deu tudo errado. Mas agora... Ah, mas criou bastante amizade. Não, muitas, mas muitas inimizades. Mas agora, agora com a casa, não tem como dar errado, porque você consegue falar com a pessoa. Na Paulista era assim, acabava a entrevista. Valeu, vai entrar outro. Às vezes o cara já estava sentado. Agora eu posso fazer lá, a gente vai lá no quintal, quintal, né? Não é quintal, né? Na área comum. Na área comum da galera. A gente faz um churrasco, faz uma comidinha, isso que é gostoso. E conversa de pesca, aí é gostoso. Isso mesmo. Não, tem que sempre evoluir. Igual vocês, né, cara? A tsunami começou pequenininha, depois quando eu conheci já era grande e vocês me falaram que dobraram de tamanho agora. Quer dizer, isso é um sinal que... Primeiro, o mercado está aquecido e que vocês continuam investindo e cada vez mais crescendo, né? É, com certeza. A gente vai completar dois anos agora, né? Só dois anos? Dois anos. Caramba, faz um ano que eles foram no podcast. Mais de um ano. Um ano e quatro, cinco meses. E dois anos só de loja, cara? Eu achava que era mais. Dois anos de loja. Dois anos de CNPJ. De venda vai bater dois anos agora. A gente começou, a gente vendeu a primeira, fez a primeira venda, vai dar agora em setembro. Marcou o nome do cliente, o primeiro cliente tem que fazer um quadro. Isso aí vai ganhar um prêmio? Tem que fazer um quadro. Pô, bacana, cara. Foi dois anos, né? A gente batalhando aí, descobrindo, se aventurando em outras áreas também, né? E bastante erro, né? As pessoas acham, às vezes, que é fácil, que é só abrir e começar a vender. Mas todo mundo que já começou o negócio sabe que você tem que errar, mas você tem que aprender com o seu erro, né? Você vai e vai evoluindo. O segredo é não parar, né, meu? Exatamente. A tsunami não para. É o slide, você sabe, já. Mas a gente foi batalhando aos poucos, né? E foi uma evolução, né? E outra também, né? Vocês são engenheiros, os dois, né? Os dois irmãos, viu, galera? Os dois irmãos são engenheiros. É, não sei se dá pra perceber que são irmãos, né? Não parece tanto assim, né? Mas agora que estão engordando... Os caras, quando faz família e tem filho, o filho já acabou. Não é nada, não é nada. Tem muita coisa. Mas, cara... Não, é engordar, eu estou dizendo. A tsunami, vocês começaram... Foi um hobby, porque vocês pescam. Eu sei que vocês pescam, a gente conversa bastante, vocês pescam bastante. E um dia vocês falaram, cara, eu quero entrar nesse mercado. Porque vocês têm a profissão, né, cara? Sim, sim. E, assim, eu não sei. Mas um engenheiro hoje tem uma renda legal. Talvez não precisasse se aventurar nesse mercado. Não estou dizendo que vocês são aventureiros, que a loja de vocês é bem consolidada. Mas como que foi isso, cara? Falei, pô, eu amo pescar e também quero ter uma renda com isso. É, foi... Primeiro que eu acho que a pandemia ajudou muito a gente a abrir a empresa. Porque acho que talvez se a gente não estivesse em pandemia, a gente não sei se teria dado esse estralo. E outra que foi a falta de achar as coisas no mercado mesmo. A gente via que tinha demanda e via que tinha dificuldade para achar. A gente falou, acho que dá para a gente conseguir fazer alguma coisa aí. Aí, juntei com o Leia e falei, e aí, quanto tem dinheiro aí? Aí a gente falou, ah, tenho isso, vai. Então vamos tentar, vai. O máximo vai acontecer. Depois a gente vende aí a preço de custo para a loja mesmo e tenta não tomar muito prejuízo. A gente vende o estoque da família, né? É, o início mesmo foi da pandemia. Porque, assim, a gente mesmo já não estava mais pescando tanto em pesqueiro, assim, já fazia um tempo, já que... E aí veio a pandemia, você acaba meio que... Todos os seus compromissos que você tinha, você não tem mais. A pesca foi um compromisso que, assim, a gente conseguia ir pescar na pandemia, porque era área aberta, tinha alguns lugares que estavam abertos. Tinha aquelas restrições, 10 pescadores por pesqueiro. Mas estava tendo os pesqueiros, né? Aí começamos a voltar e vimos que não estamos conseguindo encontrar as coisas em São Paulo. Tinha parada um pouco com a pesca também? De pesqueiro. De pesqueiro, sim. A gente estava pescando só mais rio. Ah, tá. Aí a gente voltou por causa da pandemia, porque também não dava para viajar para lugar nenhum. Lugar ganhado, né, cara? Aí não tinha nada o que fazer. Parou mesmo, naquela época foi terrível. Foi os primeiros meses, parou. Primeiros meses, parou. No final de semana não tinha mais compromisso, porque você não podia ir ao lugar nenhum. Eu lembro quando os pesqueiros todos fecharam e não podia abrir. Sim, sim, os primeiros dois. E área comum, né? Assim, área aberta, não fazia sentido, né? Ninguém mais sabe. Na época fechou porque ninguém sabia nada, né? Era o medo, né? Sem nada, vamos pelo seguro, né? E está certo, né? Sim, claro. Com certeza. E vocês entraram direto no mercado? Para quem não sabe, a Tsunami não é uma loja física, né? Não. É um e-commerce, né? A pessoa não pode ir lá? Pode. Não, eu não sei. Não, pode, pode. Assim, a gente tem dois tipos de pessoas que vão lá. Ou você pode comprar no nosso site e retirar, né? Ou você pode mandar uma mensagem para a gente e falar, cara, estou na dúvida, queria dar uma olhada na vara e tal. A gente só pede para mandar mensagem para ir lá. Porque assim, como a gente tem já a nossa rotina de e-commerce, de venda e tudo mais, eu tenho que disponibilizar uma pessoa para atender quem que vai lá. Então, a gente pede para avisar. Porque, por exemplo, tem horários que é muito... É muita gente chegando para pegar mercadoria, a gente tendo que embalar muita coisa, que é o fechamento dos horários. Então, tem que pegar, fazer uma revisão tudo para você ver se está mandando tudo certinho. Então, é por isso que a gente pede para o pessoal ir lá. Mas assim, o pessoal, às vezes, manda isso. Pô, consigo ir lá, já atendemos. Cansamos de entender gente, tipo, sábado à noite, que vai pescar, já vai vir pescar domingo. Ou domingo mesmo, o cara vai lá. Se a gente está perto, não tem problema, né? Vocês moram próximo da loja? Moram, moram. Você falou da embalagem. O pior de tudo é a embalagem, não é? Fala sério. Agora a gente está resolvendo esse B.O., mas já deu muito, B.O. A gente sofreu bastante. É o que eu falo, é os erros que a gente vai aprendendo, né? Tipo... Acha que é fácil, mas é isso. Não é, cara. Mas tem uma pessoa lá para ajudar, que antes tinha o Matheus, né? O Matheus não... É isso, é. Hoje a gente está com duas full-time, né? E o Lucas vai começar a ajudar. Agora, você estava perguntando se valia a pena ou não. Agora, o Lucas também vai começar a ajudar. Ah, não. Pô, pensei que vocês estavam contratando uma pessoa. Não, que a gente fazia assim, tipo... Lucas, eu sei, né? Os horários, o que dava, no almoço, na loucura, né? Ah, mas é o início, brother. Vocês vão ser gigantescos. Já estão grandes. Vocês vão ser gigantescos. Mas você vê... Olha que legal a tsunami. Eles entraram num mercado direto no e-commerce, que era um mercado que o Brasil era... Putz, você engatinhava. Atrasado. E hoje é muito maior por conta desse período que a gente passou. Mudou, né? As restrições mudou. Mudou. Só que eles já caíram de cabeça a postar e olha o tamanho que eles chegaram. Isso. Então, não é o futuro. Não é daqui a pouco. Já é agora. Já é. Sim. Então, já criaram esse know-how grande do e-commerce. Hoje tem muita gente que está entrando. Então, a pessoa que está entrando não tem que ter medo, né, cara? É, não tem, mas é... Tem que estudar. É o que eu falei. É difícil, sabe? Assim como a gente entrou, já tinha gente lá também que você vai disputar tudo, todo mundo. O problema do e-commerce, você imagina um shopping com só loja de pesca e você está disputando com todo mundo lá. Você entenda de qualquer lugar, o cara você não sabe as negociações que ele tem. Qualquer comércio, você entra num shopping e tem 200 lojas de camiseta. É normal. E tem mercado para todo mundo. É, é. Então, todo mundo. Essas briguinhas, às vezes, que acontecem, sabe? Não é nem briga, são as rusgazinhas. Não vale a pena porque tem mercado para todo mundo mesmo. Uma coisa interessante, assim, né, que a gente tinha um pouco de receio como não conhecia o mercado, como que ele era, porque a coisa que a gente sabia, o mercado da pesca, assim, tipo, de pescador, tem rixa entre um pescador e outro. Sim, tem. Tem rixa de marca. A gente falou, puta, a loja deve ser igual. Eu não tenho mais. Eu estou super zen, acabou todos os estresses. Mas você vê que as lojas, eu não sei se é uma coisa... Se é do mercado. A gente está no online, não sei se quem tem loja física um perto do outro é diferente, mas com a gente sempre se dão bem com todas as lojas. Não tem problema, né? A gente foi na feira lá até que encontrou vocês lá, encontramos outras lojas, você conversa, sabe? E aí, com outras coisas, sabe? Tipo, não tem... Mas é bom. É bom. É bom união, cara. Não precisa ser jantar na casa do cara, saca? Não. Mas é bom ter união entre as empresas. As lojas perto, eu faço questão de ter união, principalmente porque às vezes um quebra o galho do outro. Quantas vezes a loja não veio pedir coisa pra gente, tipo assim, cara, me arruma aí a empresa de custo aí e daqui dois dias eu te devolvo que eu preciso fazer uma venda. Sim, sim. Ah, pega aí. Isso que ajuda. Aí eu dou a mão pra ele aqui e aí amanhã sou eu que tô, cara, que tô precisando. Fortalecendo o outro. Ah, gringa, eu vejo muito coisa da gringa, né? Por causa das minhas carpas que eu gosto. Lá, tipo, os caras se encontram pra ir pescar junto marcas... Sim. E lá, assim, não denegrindo aqui, nem falar mal da gente, ali são marcas que faturam bilhões. Não é milhões, não. Saca? Muito dinheiro. Lá é um absurdo. E eles são tudo amigos. É, eu vi uns vídeos já de umas gotas lá nos Estados Unidos. Lá, quatro andares. O real, né? Não, é outro nível. Outro nível. É um shopping de pesca e caça, assim. Mas vocês vão ter aqui. Eu acho. Eu acho que logo, logo vai ter. Eu acho. Exatamente esse time, né? Vocês voltaram a pescar em pesqueiro e estavam sentindo falta de material e foram investir no seu negócio. E o seu negócio vem crescendo. Porque no Brasil a gente ainda é carente, né? Sim. Carente. Não tem jeito, cara. É normal. É, e assim, a gente preza pelo atendimento, né? Principalmente, né? Então, assim, é... A gente vinha em loja, descobriu. A gente passou no... Acho que o Lucas, né? Até ainda ia um pouco mais quando ele era menor em lojas antigas. Teve uma época, acho que se eu não me engano, entre 2000 e 2010 que tinha muita loja de pesca. Nossa, muito. E aí, do nada... Todo bairro tinha uma loja de pesca. Tinha. Era, geralmente, comida de passarinho, ração e um pouquinho de pesca, né? Eram outros bagulhos assim. E lá você ia lá e perdia lá uma hora, assim. Mas não só comprando. Você conversava com o cara. Você, às vezes, encontrava outro cara lá. Isso que você falou da tua loja, vocês têm esse atendimento pra trocar ideia com o cara. Isso é bom. Aliado com o seu Instagram, que eu sempre vejo que eu acho fantástico, vocês estão sempre pescando com a família. Sim, sim. Filhos, a esposa, o pai, a mãe. Sabe? Sempre tem gente ao lado de vocês. Então, isso dá uma credibilidade incrível. É. Pro mercado, online. É, que foi como a gente foi introduzindo a pesca. Família, pai, né? Sempre... Aí o pai tem os amigos. Hoje a gente tem os nossos amigos também. Sim. Se encontra no pesqueiro, o Kiko, seja... É muito familiar o que vocês fazem. Eu gosto disso. É muito familiar. Sim. A gente tenta mostrar um pouco acho que a rotina. Todo pescador é um pouco isso, né? Sim. É, e até mostrar porque assim, né? É, porque muitas vezes o que fica marcado é assim, pô, o cara cruzou minha linha, não sei o que, e a briga... Mas assim, são poucos casos que se tornam muito grandes assim e fica parecendo como se a pesca. Nossa, a pesca... Imagina. Não, o mais normal é você ir lá, o cara do lado tá pegando, ele te ajuda, você tá pegando, você fala, cara, tenta fazer isso daqui, o cara te pergunta, você fala pra ele. Esse é o X da questão. Eu acho que é isso. O mais importante é todo mundo mostrar que tá todo mundo bem do lago, ajudando as pessoas, pega o passaguá, vai lá no cara, ajuda, não sei? É um esporte. É um esporte amador. É um esporte amador. É, e tem que entender... Cara, fair play na veia. Tem que ter, bro. E a maioria, todo mundo tá lá no lazer, né, cara? Não quer ninguém ganhando nada. Não é competição, tipo, ah, tô competindo pra ver quem que vai pegar o melhor. Não, tamo no lazer no fim de semana, todo mundo vai trabalhar na segunda. Toma uma cervejinha, um cafezinho agora, sabe? É outra... 95% dos pescadores são assim. Tem uns 5% às vezes que dá ali um pouco pra estragar, mas a maioria da galera que tá no pesqueiro tá pra ajudar. Graças a Deus. Às vezes a gente fica falando muito dos 5%, a gente fica falando muito dos 5%. Dá muito ibope pra isso. Eu acho que tá mudando um pouco isso. Antigamente era mais pesado. Hoje tá mudando. A gente falou isso aí de um programa que acho que da última temporada pra cá já tá mudando. Tá mudando muito. Tá melhorando. Da última temporada pra cá, é coisa rápida, né? Tá melhorando porque, assim, acho que tem bastante gente na internet falando. Então, por exemplo, o pessoal que tá fazendo vídeo no YouTube, eles começam a mostrar também. Tá vendo que tava indo pra um lado e você começa a mostrar pro outro, né? Até eu tô mudando. Jesus, até eu. Pra eu mudar... Até por quê, cara? Tem que ter esse companheirismo, tudo essa união. Por exemplo, a gente tava falando aqui do Córrego. Eu acabei de vir de lá, vocês... Toda temporada deu uma passada por lá. É uma viagem que desgasta, que suga. O pescador, literalmente, é uma das viagens que ele sofre. Por quê? Porque lá é calor demais. Você sofre físico e mental. O peixe é difícil de pegar. É muito calor. É muito calor. Cara, enfim, então você tá num lugar... Não tem conforto. Não tem conforto. Pô, se você fosse estressar com o cara do lado ou o cara da sua frente, pô, cara, vai ser a pior viagem no mundo. Entendi. É, porque você vai pra lá, pra nós ainda, que é da São Paulo Capital, você gasta seis, sete horas pra chegar lá. Você entendeu? Você tem que fazer um planejamento de como que você vai passar a sua estadia lá. Você vai acampar, você vai comer lá. Pode acampar lá? Pode. Pô, então é muito legal. Não sei como tá agora que eles tão mudando as coisas, mas podia, pelo menos. É muito legal. A gente foi no começo do ano e acampou lá. Acampou com a sua barraca, fizemos... Fogueirinha. Ah, não, pode fazer fogueira. Aliás, é até bom fazer fogueira lá no fim da tarde. Isso remete à minha infância, que eu ia viajar de 15 em 15 com o meu pai pra pescar e a gente fazia barraca, fogueirinha e ficava assando linguiça, frangue. Puta, que gostoso isso. Tem que ter essa coisa legal. Agora eu vou fazer uma boa pra pacu. É um pouco mais aconchegante e tal, mas é uma semana, cara. Pô, você não quer se estressar, né? É, são tipos de pesca, né? Você quer ter dias bons. Sim. E no córrego, o mais normal que acontece é assim, por exemplo, a gente tá chegando, vamos dizer, numa quarta. Normalmente a gente vai pegar o lugar de alguém, às vezes, que tá reservado. E aí, como tá, não sei o que, o cara, cara, foi assim, assim, assado, te espaça, tudo que ele passou ali, né? Precisa ter uma experiência. E quando a gente vai embora, a mesma coisa. Da última vez que a gente foi, não dessa última da outra, que acho que a gente ficou num lugar que tinha um pessoal, o pessoal deixou antena pra gente. Tá vendo? A gente foi embora nessa antena top. Isso eu acho incrível, cara. Sobrou ceba, fica aí. Isso eu acho incrível. Não, sobrou ceba, sobrou comida. A ceba eu sempre dou também. Ah, eles tinham tilápia, eles tinham tilápia. Falam, ó, cara, a gente pegou essa tilápia, não vai comer, pega IP6, deram as cabeças de tilápia, deram as tilápia. Isso tá mudando tudo. Essa coisa, a família vai imperar. A pesca é um coletivo, cara, não adianta. Na verdade, na vida da gente, tudo é um coletivo, ninguém vive sozinho. Sim. E nessa história de acampar também, é uma coisa que ajuda, porque pra quem nunca acampou, sabe que vira e mexe, falta alguma coisa. Você vai pedir pro cara do lado, entendeu? O cara não te ajudar, ele vai falar, pô, você tá precisando de alguma coisa, falta faca aqui, não sei o que, falta durex, você tem que colocar alguma coisa. Durex é uma coisa... Gente, leva durex, mano, porque sempre precisa de durex. Durex, super bonder. Super bonder. E aí a gente foi embora também, deixou tudo lá pro pessoal, deixou a ração, deixou a comida isca que sobrou, ração às vezes que você abre, a gente já sabia que ia demorar um pouco às vezes pra pescar, a gente abriu essas garrafinhas aqui, pode ficar, e aí vai ficar. Vamos agora falar da loja? Vamos falar da loja. Vamos enaltecer essa loja aqui, porque senão o dia que merece. Os caras são pescadores, tinham que falar um pouquinho. É, mas agora eu quero falar da loja. O que mais tá... Eu já sei o que é. O que mais sai hoje na tsunami? Hoje, hoje? Eu posso falar por vocês? Mafiche. Não. Ó, é legal. Esses caras são... Porque a maioria fala... É, Mafiche tomou conta do mundo? Não, assim, Mafiche vende bem, hein? Não é que... Não parou de vender, mas assim... Nem vai parar, né? Não, não, não. Lucas, vende para... Mafiche é bom. O Luca vai concordar, mas tá vendendo muito a ração da massa japonesa, da chamana manga, cara. Ah, mas é de muito, cara. Qual? Chamana manga que ele lançou agora. Chamana manga. Ô, japonês. Mas os produtos dele, no geral, vende todos. Vende, assim... O produto do japonês é muito bom. Não tem o que falar do japonês. É muito bom para o povo comprar, que eu garanto. Passar um produto que o pessoal vai testar e vai pescar, e não vai pescar, porque não vai voltar a comprar. Se a gente tá vendendo... Não é vendendo muito essa semana. A gente já tá desde que ele lançou. Ele lançou. Nesse inverno inteiro, praticamente. O produto dele é de muita qualidade. Eu sei as pessoas que fornecem, sabe? Essas paradas. Eu sei que é tudo de muita qualidade. Então, pode confiar que massa japonesa é boa mesmo. Muito boa. Mas Mafiche tem a constância também, né? É. É o ano inteiro sempre vendendo. Eu sei disso. Sabe o que eu faço com massa japonesa? Sempre, como eu vendo atrativo, o meu cliente me pergunta sempre qual é a massa que eu uso. Dinho, qual é a melhor massa aí? Eu sempre dou três. E uma das três, a japonesa tá no meio. Porque é boa mesmo. É bom. É, e a Mafiche, ela muda um pouco no inverno, que na água gelada, ela fica um pouco mais dura, né? Sim, mas menos fios gável. Não é tão eficiente, assim. Menos fios gável. O cara tem que ir lá, dar uma preparada. Lá tem hoje bastante gente que faz lá. Então, mas é o seguinte, cara... Segredinhos, né? Segredinhos, colota... Mas isso é o seguinte, porque... Meite de coco, né? Sei, eu não. Pra misturar. Sim, eu sei como é que é a parada. Eles usam a Mafiche pra fazer, né? Tudo bem, eu sei disso. Agora, depende da montagem. Tem alguns tipos de montagens que eu vou começar a fazer uns vídeos até pro próprio na fisgada. Que dá pra você usar a Mafiche com a Anzou pra fora e é muito fiosgável. Mas como assim? É a montagem de Carpefiche. Ah, tá. Mas pra pescar no fundo ou na... No fundo? Um torpedo, assim, essas coisas. Torpedo. Entendi. Tudo. Fica mais duro. Você faz essa montagem e dá pra pescar, brother. E dá mesmo, sabe? Só que ainda o povo acho que no Brasil não sabe. Quem não conhece, vai lá, entra Paolo Marcucci. Lá tem um monte de montagem. É aquela montagem. Você pode colocar a massa. Manzou, fica pra fora o peixe fisga sempre no canivete. Vai nessa aí. Você fala sério mesmo. E você pode usar a Mafiche o ano inteiro. Sim. Mas é isso, ó. Hoje a Mafiche a gente vendeu muito nessa temporada. Ah, que legal, cara. Que bom. Porque tava funcionando demais. Essa última temporada ela teve uma explosão no mercado, principalmente pro pessoal de torneio, né? Sim. Torneio é quase 100% Mafiche, né? Sim. Mas tirando, ó, esse lance de isca, né? A gente tá falando de isca. A galera tem vindo muito atrás das carretilhas, das varas, das linhas. Como é que tá esse mercado? Sim. Tá muito aquecido? Tá devagar? Como é que você tá sentindo? É, em baixa temporada é devagar, cara. É, não tem jeito. Não tem jeito. Assim, a gente sofreu um pouco no ano passado, porque foi a primeira baixa temporada que a gente pegou. Foi um susto. Foi um susto. A gente não sabia, né? Até o ano passado foi. Um monte de boleto aberto, do nada o bagulho despencou, a gente falou, eita. Esse ano a gente se preparou. É três meses de sofrimento. É um pouco mais. É zero mais? É, depende muito de quando volta agora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando começou a baixa temporada? Foi lá pra abril, maio. Porque... Esse ano o frio veio bem antes. Bem antes. No ano passado foi diferente que ele veio, chegou quase em julho, só que em compensação, junho, julho, se eu não me engano, mas em compensação quando veio, veio um frio muito mais rigoroso. Foi punk. Putz, é verdade. Esse ano não teve muita morte de peixe. Não. É, então não chegou a fazer aquele frio que igual... Eu achei que ia dar, viu? Porque teve uns dois dias muito punk, aí depois passou. É, então, mas é isso. O problema do ano passado foi isso. Foi duas semanas punk. Punk. Aí a água baixou, né? Dois dias a água às vezes ainda segura. Pesqueira fechando no ano passado. Não tem como a gente... Não, eu vi... Tentar a água, brother. Isso aí os caras fazem, mas enfim, eu acho que o resultado é muito pouco para muitos trabalhos, mas tá aí. Não, não, assim, tipo, é um a mais, né? Sei lá, para tentar ajudar. É isso ou esperar morrer? Para tentar. Se der certo, ele salvou três peixes. Errado não tá. Tanto que o Fábio Mori falou para mim que os peixes ficam ao redor do botijão. Mas eu acho que essa é a ideia. Você não quer aquecer o lago, você quer aquecer um pouco de água para os peixes ficarem. Isso, isso, é. Esse corredor. Não tem condição, cara. Mas voltando para a sua pergunta lá, linha, acho que a gente vende bem também, né? É uma coisa que o pessoal gosta de trocar, né? É, então, porque vai muito bem. Vai muito do... Linz, ou... Essas coisas consumíveis, assim, gira bem. Gira bastante. Gira bem. E linha foi uma coisa que a gente aprendeu, né? Também porque começou a trabalhar com várias marcas e foi testando e viu que é muito pessoal. Então, tipo, tem gente que gosta de usar uma linha, tem gente que gosta de usar outra. Tem gente que gosta de trocar linha cada duas, três pescas. Tem gente que troca a linha toda a pesca. Tem gente que quer pegar a linha e ficar um ano com a linha no carretel e que não dê memória e que esteja boa. Uma linha milagrosa. É, eu falo assim. A minha, acho que já está há sete anos. Nossa. E eu nunca troquei. Você está precisando é de pescar. Não, eu pesquei centenas de vezes com aquela linha. Mas é o que a gente sempre fala. Eu quero falar, eu quero uma linha, assim, acensada. Eu falo, olha... Tudo bem, se você está milagrosa, tem a que é mais perto da milagrosa, só que você vai pagar a X. Depende do valor, né, mano? Não, tem linha de 600, pau 300 metros. Ué, depende, pô. Linha de 200 reais. Agora, você quer uma custo-benefício que te atenda? Aí é Y, mas eu também não vou te garantir que ela vai ficar sete anos sem memória. Não, essa linha que eu comprei, essa linha... Seria legal vocês trazerem para o Brasil para vender, sabia? Ia vender muito. Tem que ver se não tem nenhum representante. Cara, não, tem que comprar direto. Eu acho que no AliExpress não vai rolar o representante. É uma linha da Prologic, Camoline, NXT. Que linha? Não tem uma memória, não tem nada. E eu estou há sete anos no Molinete. Eu vou ter que trocar agora porque ela está acabando, sabe? Não porque ela está ruim, ela está diminuindo. Você vai cortando aquele um metrinho por pesca, um metrinho por pesca. E é uma linha assim, vamos dizer, você compra de um quilômetro. É mil metros. Mil metros, bicho, é 60 reais. Eu percebi que nessa última temporada muita gente partiu para a linha que a gente usa de chicote lá, vou falar o nome, é dourado, e começou a meter tudo na carreta. Quem gosta de trocar? Para quem gosta de trocar toda a pescaria, porque é uma linha barata, você compra um rolão lá de mil metros, cinco mil metros. Eu particularmente não gosto dela. Nossa, tem esses rolões? Na carretilha. Tem para o peso, né? Mas enfim, foi muito, né? Vocês sentiram isso? Sim, sim, sim. O pessoal começou a ver, né? Teve bastante gente na internet também que começou a mostrar que estava fazendo isso. E é uma, assim, para quem está pescando direto, ainda mais eles que estão criando conteúdo, eles não podem arriscar numa linha de... Eles pagam lá 200 pau, usam a primeira, a segunda, na terceira vez ela está ruim. Vai muito dinheiro, né? É, então, mas imagina, tipo assim, a linha está ruim, ele vai ter que perder o tempo para trocar, para não sei o que lá e tal, então ele vai lá e fala assim, não, se eu vou trocar toda, eu vou pegar mais barata. Se ela está me atendendo, então mesmo. É uma coisa, mesmo uma linha boa, às vezes ela não vai ficar no trisco. E se você não quer perder nenhum peixe, você tem que trocar toda a pescaria. Não, tem que trocar. Se você não quer perder nenhum peixe por causa de linha, você tem que trocar toda a pescaria. Mas essas influências da galera, até eu falo de algumas coisas no meu Instagram, é muito legal, né? Isso gira, fomenta o mercado. Eu vejo algumas pessoas e eu me coloco nesse time, começo a falar, por exemplo, de um anzol. O anzol que viralizou hoje no momento é o Meitou, né? Então, o Meitou é um anzol, um anzolzinho pequeno lá, o pessoal usa muito para... Forte. Não japonês, custo-benefício. 90% para a ração... É, só para eu deixar claro, o Meitou, na verdade, é a marca, né? É que o que ficou... É o Meitou e Seama, que é o modelo. E Seama Bravo. Isso, exatamente. Mas o Meitou é uma marca, tem maruzei que você consegue comprar, tem tinua. Mas ficou uma marca. Seama Bravo é amarelo, preto e vermelho. Não, e Seama Bravo é o modelo do anzol. Não, os pacotinhos deles. Não, do Meitou não. Não, do Meitou é azul escuro com branco. Estou errado. Então, todo mundo começou, porque, cara, utilizar e começou a exigir de muitas lojas. Eu vi muitas lojas que não vendiam, começaram a comprar por causa da demanda no mercado. Então, é o resultado do influencer. Tem resultado diretamente no mercado, cara. Com certeza. Muito, cara. Hoje... É, o Meitou foi um anzol que a gente acompanhou, porque a gente estava já vendendo o Meitou quando não estava no boom, a gente já indicava, falava, cara, esse anzol aqui não é o mais barato, não é o mais caro. Mas por que ele é bom? Porque ele cobre a raçãozinha e... Não, porque ele é resistente. Tem pouquíssimos casos de ele quebrar. Essa é a verdade. Legal. E ele é afiado, né? Ele é bem afiado. Mas, cara, para deixar bem claro, existem tantos outros iguais. Um exemplo é o Gamakatsu, igualzinho. Sim, sim, sim. Então, e tem outros, mas é que a galera, como o mundo digital tem muito influenciador, quer usar o que o cara está pegando peixe. De 30, de 30. Ótimo isso. Não tem problema nenhum, é legal. O que eu acho que acontece muito, por exemplo, hoje a gente tem uma variedade, só na loja, se não me engano, de marcas, se não me engano. Nossa, eu acho que tem muitos. Acho que a gente tem, sei lá, umas 8, 10 marcas de anzol, mais ou menos assim. E... Você tem que ir testando, não tem jeito, não adianta você... O cara vai, a gente já testou já anzol, já viu anzol que abre, anzol que quebra, mas também, assim, tem pescas e pescas. Tem pesca que você vai pescar que tem muito peixe pequeno, que é normal, assim, cortar, porque a boca tá... E aí você não vai usar o anzol mais caro. Aí você vai usar o mais barato, porque você vai ficar jogando dinheiro fora, ninguém quer jogar dinheiro fora. Você vai muito lá, porque tem muita matrinchada. Às vezes vai até pra pegar matrinchada, que é divertido. Vai levar o bom. Cara, mas você não vai levar um gama caro, só pra você pescar o matrinchado. É, realmente. Agora, você já vai num pesqueiro que você já sabe Tô me ensinando muito. Tô aprendendo aqui, cara. É, é o que a gente indica pro cliente, qual que é o melhor anzol. Onde que você vai pescar? Como você vai pescar? O que você quer pescar e como que você quer pescar? Essa é a diferença, eu acho, da Tsunami. Ela não é uma loja fria só online. Vocês trocam ideia com o rapazé. Entendimento personalizado. Isso que é o bacana. E assim, a gente tenta ir, agora na temporada a gente foi pouco, mas a gente tenta ir pescar bastante pra ir testando as coisas novas. Faz todo sentido. Sempre quando a gente testa linha, quando o pessoal pede, ah, não sei o que, a gente já testou também algumas linhas. É, que se você já nem gosta, você já nem põe aquele negócio. Aí eu falo. Porque assim, por mais que seja o mais barato, ele tem suas vantagens. Por ser mais barato, sem dúvida. E outra, também os mais baratos sempre é com os pescadores que estão iniciando. Exatamente. O cara nem sabe o que compra direito, ele vê aqui, ah, vou começar aqui. Ele não quer gastar muito. Ele tá sentindo. Eu tenho 200 reais aqui pra gastar. Ele tá sentindo. Só pra mim, aí depois que ele gosta, aí ele fala, agora eu vou fazer um... A pesca não é barata. É, a pesca realmente não é barata. Se você for começar, por exemplo, uma carretilha, um carretel de linha, você pode gastar uns 70 ou 80 pão, só de linha, só num carretel de 300 metros. Sim. Aí você vai comprar um anzol. Aí ninguém vai com anzol. Você tem que, pelo menos, se você for comprar o mesmo modelo, você vai com uns 2, 3 tamanhos lá. Sem dúvida. Porque um dia que você quer um anzol maior, depende da isso que você vai. Peixe tamanhoso, você tem que dar uma diminuída. Cara, anzol é... Quero usar massa, quero pôr uma boia-pão. Exatamente. Você tem que ter uma variedade. Cara, se eu te mostrar a caixa que eu tenho de anzol, é impressionante. E aí, geralmente, eu vou pescar, eu uso 2 que está ali. Mas eu estou preparado para a guerra, tá ligado? É, o pescador é doente, né, cara? Por isso que eu parei. Não, cara. Eu estava falando com a pessoa, acho que eu tenho 30 varas em casa, a última vez que fiz as contas. 30? Eu uso 4, que eu sempre levo. Eu tenho, acho, umas 9, 10. 8 ou 9 carretilhas. Cara, então, e assim, eu não consigo desapegar de nada. Mas, vocês sentem isso na loja? O pescador, aquele cliente que sempre está comprando, 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 e fala, mano, esse cara aqui é um ótimo cliente, né? E isca é um negócio que vende muito porque é clássico. O cara que quer levar isca, a minha namorada sempre fala, nossa, mas o peixe vai comer assim aquilo de isca? Eu falo, não, não vai comer assim aquilo de isca. Mas eu tenho que levar 500 gramas de cada, porque se ele escolher essa, eu tenho que ter para o dia inteiro. Não é verdade? Os outros, você encosta, mas essa é que eu tenho que ter para o dia inteiro. Mas é, o hobby também, ele torna essas pessoas meio consumidoras, assim como se fosse colecionador, entendeu? Então, igual você falou, você tem 30 varas, você não precisa de 30 varas, você vai precisar de quase 50, você poderia vender. Só que por que você não quer vender as outras? Porque, você olha essa vara, você fala, essa vara eu fiz aquela pesca, essa aqui foi a primeira que eu comecei, e você guarda. Eu sou diferente, eu dou para todo mundo as coisas. Eu vou dando. Tipo assim, você está parado há muito tempo, para mim aquilo ali está com a energia parada, eu falo, peraí, alguém está precisando disso aqui? Tá, estou mandando. Mochila, bolsa, eu vou dando tudo, sabe por que? No carp fishing, é muita coisa. E eu cansei de muita coisa. Entendi. também é uma... São Paulo, é muita... Não, é tipo, é 60 quilos de coisa. Não, não, cara. Aí eu separei tudo, falei, eu só uso isso, por que eu levo tudo isso? Então, mas tem algumas coisas, por exemplo, eu tenho um vara lá, que era do meu pai, aquilo me remete a... Ah não, eu trouxe tudo. Eu não vou usar mais e vai ficar lá. mas é coração. Porque assim, você não vai precisar do dinheiro também. O que você vai fazer com 100 e 200 reais, você vai vender? Nem se você não olhe isso. Aí você tem história naquilo. Ninguém mais usa, né? Que coisa? História pregada nas suas coisas. Aí é outra coisa, outra coisa. E meu pai tem uns molinetes, sei lá, não vou dar, não vou vender, não vou vender. É dele, é do meu pai, um dia ele vai perecer. Então, eu vou ficar com as coisas pra lembrar. Você tava falando de carp fish também? É uma coisa que a gente faz também bastante, assim, tipo, a pessoa vem e fala assim, cara, eu tô precisando do anzol X da marca Y que eu não consigo encontrar. Eu falo, cara, eu posso, a gente pode comprar. Só que assim, é óbvio, né? Depende do fornecedor, depende do pedido que a gente vai fazer. Mas, por exemplo, a gente comprou uma variedade de anzol de carpa, por exemplo, pra carp fishing. Acho que foi um dos três modelos da Sasami, que é difícil encontrar mesmo. Eu vou querer, tem lá? Tem. Pô, vou querer, cara. Tem de boil, tem lá umas boil, não sei das quantas, que eu nem sei pra que serve, mas as pessoas pedem. Pedem, tem que ter. Porque você vai olhar esses anzol japonês, por exemplo, o nosso mercado não vende 1% do que nós. É muita coisa. E dá diferença, assim. Dá. O pessoal fala que dá, assim, nessas pescarias mais sensíveis. Essas pescarias que a gente faz, a maioria, lagos grandes, tamba, não sei o que, às vezes não faz tanta diferença, mas você vai pescar, fazer uma peça de carpa numa represa, por exemplo, já é mais complicado. Esses anzol japonês gringos, eles são afiados com laser. Eles são afiados, são finos e são resistentes, que é o negócio mais difícil de ter, né? Só que é isso, óbvio, pra carpa, você vai falar assim, então esse daí eu posso usar pra tamo? Você pode? Vai quebrar um, vai estourar outro, é outra modalidade. O meitor, ele ficou por causa disso, o pessoal começou a usar e a gente viu até uns ciclos de anzols passando, assim, anzóis passando. Tipo, usavam um, aí o pessoal começou a não gostar desse, porque começou a dar problema, usava outro, hoje tá no meitor. E vocês, como loja, tem que ficar olhando tudo. tem que ficar, né, Dinho? tem. Cara, e é engraçado assim, porque às vezes a gente tá com algumas coisas assim que não tá vendendo muito e do nada vende, aí você fala, putz, aí você vai ver às vezes, alguém lançou um vídeo, então assim, é bem importante pra gente, tanto é que a gente tenta patrocinar as pessoas que a gente acha que são legais pra aula, porque sabe que é importante pra nós e pro mercado inteiro. Isso a gente vê semanalmente lá. Tem coisa que tá lá parada, mas é dia a dia, né? Não, tem coisa que tá parada de falar, tem coisa que tá parada de falar, tudo bem, não adianta, do nada começa a vender, aí você fala, pode jogar no YouTube, aí você joga no YouTube e alguém lançou um vídeo daquele negócio. Do nada, é difícil, então tem que ter tudo, né? O problema, desculpa aqui, o problema são, tudo bem, né? Material, caetilha, vara, ok, beleza, você pode ter lá o resto da vida, mas as massas, as coisas de repente encalham, de repente começam a vender de novo, é muito louco, né? Tem que tomar cuidado. É o que a gente tá... É cíclico essa parada, né? A gente tá se ajustando sempre. É cíclico a parada, vem, vai que nem hoje, uma fiche, vamos dizer, daqui a pouco uma fiche dá uma parada, vem massa X, aí depois vem massa X. Mas isso acontece com tudo, até com carretilha acontece isso. Tem carretilha que vem, dá um boom, você vende muito, aí daqui a pouco começa a acelerar, desacelerar, desacelerar, já vem outra e isso aqui... Porque o mercado gira muito rápido, né? E aí você tem que acertar o time, você tem que acertar o time. Porque você vai comprando, vai comprando, vai comprando, do nada você... Puta, mano, comprei demais agora aqui. Aí o pessoal com barulho um pouco de comprar, você entendeu? Porque essa é a diferença, né? Do linha, massa, anzol, o pessoal tá sempre comprando que é giro. Carretilha e vara, se o cara trocar uma vez por ano um kit, é muito assim. Ah, é. Você entendeu? E na loja, qual é a referência, carro-chefe? Pesqueiros ou... Nossa, eu ia perguntar isso. Ah, então pergunta. Vai, agora você, vai. Pergunta, pergunta. Pergunta, desculpa. Quando você cortou a caloria, o foco hoje da tsunami, ela tá mais direcionada pra pesqueiro, mar, rio? Não, é totalmente pesqueiro. É mesmo? É, porque assim... A gente tá trabalhando pra trazer os outros, mas hoje... Pesqueiro a gente já tem tudo já, né? O suficiente pra você ir pescar, Pesqueiro é forte pra caramba, cara. Cara, é isso que eu ia falar. É que você tem que pegar... Pera, a gente tá em São Paulo. Onde que você vai pescar no rio? Aqui perto. Você vai ter que ir pelo menos duas, três horas. Mas mesmo os caras do rio tá tudo indo pesqueiro também. Ou você vai lá pro interiorzão lá. Então, você vai no final de semana, né? Crescendo muito. O pesqueiro tá crescendo demais. Então foi isso. Então a nossa ideia foi essa dificuldade que a gente achou e começou. Mas a nossa ideia é... Ampliar ainda. É, na próxima temporada já começar a ampliar pra um dos ramos, né? Pode ser mar, pode ser rio, pode ser os dois. É que qual que é o problema? No mar. Eu nunca... A gente não pesca no mar. Assim, o meu irmão passa mal e eu nunca fui porque ele e meu pai passam mal. Só com a Neron já era. É, você falou isso da última vez e ainda não testei. Nossa, mas é que foi a pior sensação da minha vida. Então, pra mim, me submeter de novo, eu tenho que estar muito bem. Eu vou te dar a receita. Quando passa mal é foda. Eu vou te dar a receita. Eu não sou médico, eu não posso fazer isso, claro. Mas é a receita que os pescadores... Que eu uso. Um aneron... Quatro horas antes de... Não é assim? Ah, eu vou tomar ontem. Um aneron e... Meio rivotril. Porque eu conversei... Não, eu conversei com o médico, o meu médico, e ele falou que muitas coisas... Eu já falei aqui. Muitas vezes, é o nosso cérebro que está só combatendo. A gente não tem que estar no meio do mar. O humano não tem que estar no meio do mar. Então, a gente tem medo. O rivotril tira teu medo que automaticamente, aliado ao aneron, não te dá um enjôo. Bom, eu fiz as últimas pescarias... Mas quem já passou mal no mar sabe o que eu estou falando. É uma tortura, velho. Eu me subimento daquilo de novo. Mas eu... Mas Kiko, Kiko... Bicho, eu sempre passei muito mal de ficar verde e eu não solto pra fora. Aí é pior. Tá ligado? Eu não tiro pra fora. Não consigo tirar pra fora. Fica só aquele enjôo. Eu fui a vida inteira com o meu pai. Depois que eu tomei esse aneron e depois que eu tomei o rivotril junto, que o médico mandou... Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Não sou médico, pelo amor de Deus. Mas é o que dá certo mesmo, assim, pra mim. Eu vou criar coragem e eu vou testar. As melhores pescarias da minha vida, brother. Juro por Deus. Depois que eu tomei o aneron. Mas é isso aí. É preciso entender, né? Qual que é o mercado que está precisando. A demanda. Porque começar... Por exemplo, você pegar essa parte de Rio, isca artificial. Tem isca artificial pra roubá-lo, pra dourado, pra naré, pra não sei o quê. Aí, por exemplo, o tucanaré aqui de São Paulo não vai o mesmo tamanho de isca que vai pra Amazonas. O dourado também não é só as mesmas iscas. Então, assim... Até o roubá-lo também. Você vai pegar um roubá-lo de canal, é roubalinha de dois quilos. Aí, você vai lá no céu onde é roubá-lo de nove quilos. Sim. Já muda a isca. Mas, cara, isso eu acho interessante. Porque não só vocês, eu vejo algumas outras lojas. Antigamente, eram muito misturadas lojas. Não é? Quando eu era mais novo, só já tiozão. hoje tem muitas lojas como a de vocês, se especializando. Eu sou especialista em pesqueiro. Eu acho isso excelente, porque, às vezes, ou outra, eu sou especialista em mar e tem lojas muito grandes que cada uma tem a sua sessão que comporta tudo. Você entra em algumas lojas que são mais ou menos, pô, você não encontra nada de nada que você quer. Balançado. Então, cara, você quer... Hoje, você quer encontrar material pro pesqueiro tudo o que você precisa? Tsunami te atende. É uma das... Site, arroba, dá tudo já agora. É, tudo o mesmo tsunami phishing. Arroba tsunami phishing vai achar. Arroba tsunami phishing o site. www.tsunamifishing.com.br Facebook tsunami phishing também. Fone. 11. Ixi, agora... Eu quero esse fone. Eu não sei o meu número de ninguém. Eu quero esse fone pra rapaziada, porque, ó, pesqueiro hoje, referência é tsunami. Porque a gente foi mudando também os números também. Sim. Normal. Isso é normal. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vai lá. É tão rico, né? Você usa iPhone 18. Já existe o 18? Não, ainda não. Não? Nossa, eu tô igual a mim. Não, não, tá aqui. É, 9511... Olha, 11, né? 011. 951967879. É isso. Repetindo. Você entra no site também tem lá. Repetindo. 951967879. Boa. E pra compra de mercadoria, estoque, essas coisas, vocês estão sentindo dificuldade? Tá fácil com os fornecedores? Vocês conseguem buscar tudo que vocês têm em mente? Importa? É que o fornecedor sofre também. Que a gente não fala o nome. Essas coisas que aconteceram no mundo. Como é que tá hoje? Não, isso daí foi complicado pra todos os fornecedores, assim. Não foi um específico. Eles começaram a ter dificuldade de trazer o material, importação. Então, tipo, reposição demora. Então, às vezes, por exemplo, tem um tenzol que a gente comprou quando a gente entrou que nunca mais comprou, sabe? Porque o cara não conseguiu mais trazer. Vara acontece isso também. Vara acontece muito. Vara, às vezes, o cara pega nesse ano, aí manda o modelo pra fabricar pro ano que vem. Aí ele fala, essa vara aqui eu sinto que vai vender, sei lá, 300. Aí chega, acaba em uma semana. Aí, às vezes, o que a gente fala... Aí você fala, acabou, acabou no fornecedor. Às vezes, o que a gente fala, ah, mas, pô, por que o fornecedor não traz mais? Aí você fala, porque não é muito assim que funciona lá, né? O que ele compra hoje é pra chegar daqui seis meses, chegar daqui quatro meses. Ele deve comprar uma quantidade incrível, né? Esses caras. É, e o fornecedor, ele vai fornecer pro Brasil inteiro, né? Ah, então é. Nossa. Então é muita coisa. E o cara tem que trazer bastante, porque, assim, ele não pode também transformar o mercado pra três, quatro lojas, né? Não, não, não. Então, porque tem caras muito grandes, assim, às vezes, que vai comprar quase tudo e aí, depois, meio que acaba estragando com as outras. Então, ele tem que ter uma política de venda, tudo, mas foi muito complicado, assim. Tem muita coisa que... Agora, assim, a gente sentiu que deu uma normalizada. Deu uma normalizada. Esse ano, o pessoal começou a trazer bastante, mas a reposição demora, e não tem como, porque, assim, e eu entendo, o cara vai lançar uma carretilha, por exemplo. Você acha que ele vai trazer, tipo, dez mil carretilhas e vai vender, tipo, mil e vai ficar com aquelas lá no estoque? Não. Ele traz um pouco e sente. Ah, vendeu bastante? Então, ele já vai pedir. Só que quando ele pedir, é quatro, seis meses pra chegar, assim. Essa é uma dificuldade. Isso é ruim, né, cara? Eu tenho amigos que têm loja e eu frequento lojas de pesca. Eu adoro isso. E, às vezes, eu entro na loja de algum amigo e falo, meu, tem isso. O cara fala, você acredita que ainda tá faltando material? Ele tem que fechar container também. Tá faltando muito plástico. Então, às vezes, é isso. É, eu não sei a matéria-prima exatamente o que tá faltando, mas vocês ainda sentem falta de algumas coisas. Sente, sente. Mas eu acho que é muito mais pela importação. Você pega, tipo, a China agora de novo, começou os lockdowns lá. Vai dar problema de novo. Ah, vai. De quê? Agora? Agora, agora. Ah, tá valendo a reportagem. Agora não. Agora desses meses aí. É, semanas. Julho, agosto. É que vem pra cá depois de três, quatro meses. Tudo que acontece no mundo afeta a gente, cara. É que, assim, eles... É o pouco que eu sei, tá? Mas, assim, eles fecharam bastante. Só não fala os nomes das coisas pro YouTube não... É, eles fecharam bastante. Tiveram um preenchimento de controle muito bom. E agora eles estão sofrendo. Porque, assim, aqui, diferente do Brasil, que eu já peguei, todo mundo quase já pegou, já tomou quatro doses de vacina. Vai assim, entendeu? Ah, não tem jeito, cara. Agora, as coisas estão aí. O que acontece no mundo afeta diretamente a gente. Seja lá como for. E fora que a gente... É mercadoria, é tributação, é tudo, né, cara? E fora que a gente é um país ainda de terceiro mundo. Ah, afeta muito... Se alguém vai pagar a conta sem mais. É, o impacto é muito grande. A gente tá falando de pesca. Que é um mercado no Brasil, nossa, que a gente tá atrasado muitos anos. Muito. Do mundo fora, da Europa, Estados Unidos, enfim. E aqui o potencial é gigantesco, né, cara? É, isso é uma coisa que a gente começou a ver também uma melhora, assim, sabe? As marcas trazendo equipamentos específicos pra nossa pesca, no caso da peça de pesqueiro. Sim. Agora você tem vara... Uma pesca amazônica, né? Uns peixes amazônicos, né? São peixes diferentes do resto do mundo, né? Tô achando o máximo. Então, por exemplo, a Shimano que vocês trouxeram aqui, ela lançou uma vara que foi específica pros tucunarais brasileiros. Sim, sim. E tem os outros, né? Que eu não vou dar spoiler. Tem mais três que a gente vai mostrando no programa. A Shimano mesmo, a gente pode falar porque eles falaram no programa que vai pro ar amanhã. Eles trouxeram três protótipos de vara. Sim, três protótipos. Galera, Shimano amanhã... Amanhã que sai três protótipos. E você vê, a carretilha Shimano, eles têm... Eles recomendam uma só pra pesqueiro. Sim. Sim. Exatamente. Porque, assim, o que precisa do pesqueiro? Capacidade de linha acima de 100, cento e pouco, que já não é... De 0,37. De 0,37, 0,40, né? Isso aqui. Cara, sim, olha. Então, assim, aí precisa do drag que é forte, precisa de pelo menos uns 6 quilos, né? E, assim, como a gente pesca com a vara na mão, muita gente que pesca de superfície e tudo mais, não pode ser aqueles trambolhos lá também. Vamos falar um negocinho? Como vocês mudaram em um ano, hein? Os caras tá pica, velho. Mas apanha muito também, né? Meu, meu, tô falando assim, vocês estão técnicos nos equipamentos, sabem o que fala mesmo. Ah, não, os caras tiveram que se aprofundar. Não, eu tô achando fantástico. Não só como pescador, mas como comerciante pra atender a demanda. Porque ele gosta de X, ele de Y, eu gosto de A. Sim. Você gosta de A? Não, é que quando você chega nele, o cara consegue te falar e te... Mas o que o Fernando falou é bem legal, porque antes sempre foi materiais de outros peixes que a gente adaptava pros nossos peixes. Exatamente. Agora já tá vindo material pros nossos peixes amagulônicos, que é tambaqui, ou tambacu, que é um híbrido, uma pirarara, que não tem o resto do mundo e não tinha mercado. Então, o Japão não vai fazer um material pra uma pirarara. Quem pesca pirarara no grande mercado mundial? Sim. Aí agora a gente já tá fazendo um barulhinho, que já tá fazendo um material específico. Isso é muito legal, né, cara? Eu acho isso... Inclusive, tem marcas brasileiras aí que já não estão deixando nada a desejar pro pessoal fora. Não, tá melhorando. Eu tô começando a ver, tá melhorando. Voltando do pesqueiro, que a gente vende mais, trabalha mais, é isso, as varas que a gente usa, ou eram varas, por exemplo, às vezes que tava usando no começo, né? Que era de surfcat, que eram varas grandes pra fazer grandes aí mesmo. Só que também você precisava de usar linha pequena, ou a vara que você tornava muito grande. Não tinha equilíbrio, né? Aí você precisava de vara de 40 libras, e aí já não era assim, porque lá, normalmente, no surfcat, você não vai pegar peixes de 20, 30 quilos. Ou você usava de bait, mas de bait normalmente vai até 20, 25. Não aguenta também. Então aí foram adaptando varas, hoje já tem equipamento específico, tem carretilha específica pra pesqueiro, que o cara desenvolveu pra isso, varas também hoje. Hoje a gente tem uma infinidade de varas, assim, que hoje não passa a vontade. Pega uma vara de cast 180 gramas com 60 libras, deve vender só aqui no Brasil. Não imagina que tenha outro mercado aqui no país. Com certeza. Com certeza. E pra gente no pesqueiro atende demais. E essa é a vara que a gente precisa. Uma pergunta assim, uma curiosidade, vocês que são do pesqueiro. Pesqueiro, basicamente, tamba, tilápia, carpa. É, e os cores? Tem uns peixes de cor. Não, não, é, tem uns de cor, tô com o que é claro, né? Que eu amo, na verdade. Você tem uma comparação do que vende mais? É óbvio que tamba, ok, beleza. Mas eu quero um feedbackzinho seu falando das carpas. O que tá acontecendo nesse mercado das carpas? Começou a existir, né? Carpas, que eu não digo, eu não tô dizendo a cabeçuda, eu tô dizendo a húngara, tá? Sim, antes nem existia esse mercado. Quem queria pescar carpa antes, me conta aí, eu quero saber um pouco. Como é que tá a loja nesse mercado? É, então, eu também, foi uma coisa que, junto com a loja, eu comecei a praticar a modalidade ultralight, né? É, ultralight que expandiu. Porque o que aconteceu, por exemplo? Vamos pegar agora nessa baixa temporada. Quem pesca tamba, não vai conseguir pescar a tamba do jeito que pesca na temporada. Ah, pode sair, pode sair. Mas também, eles saem em menor quantidade, eles brigam menos, porque tá frio e tudo mais. São muito mais banhosos, muito mais difíceis de pegar. Tá letárgico, né? Normal, né? Tá letárgico. E aí veio essa modalidade de ultralight que trouxe as pessoas pra pesca comum, você entendeu? Porque, assim, é muito difícil. A gente tá, o quê? Pescando, vai, tem dois anos de loja, estamos pescando, voltamos a buscar pesqueiro dois anos e pouco, pegamos um peixe acima de 30, que é o que todo mundo quer. Então, não é fácil. As pessoas acham, não é fácil, entendeu? Então, assim, aí, o que que vem a ultramodalidade? Vem mostrar pra você que dá pra você pescar. Se divertir. Peixes pequenos, se divertir, entendeu? Porque o legal da pesca... Lembra a pesca raiz, a ultralight. Exatamente. Eu acho fantástico. Então, a pesca de carpa, qual que é? Ah, a carpa é sem graça. Óbvio que é sem graça. Você vai com uma carretilha, uma vara 30 libras, tirar uma carpa de 5 quilos, vai pegar uma tilapa. Não vai, né, brother? Não vai. Mas, ó, você acha que as pessoas, elas estão pescando tilapa com vara de mão, por quê? Porque é divertido. Se fosse chato, eu tava pescando. Eu acho o máximo. Eu acho sensacional. Amo, amo. Então, assim, a gente sentiu que as pessoas, agora, elas estão mudando. Elas gostam de pescar. Elas não estão preocupadas mais, também, com peixe grande. Tem gente que gosta só de pescar. E viu que pegar peixe grande é muito difícil. Fica o dia inteiro. Você tem gastar dinheiro. E o cara, às vezes... O peixe grande é sorte. É. Não, tem técnica. Tem lugar. Peraí, peraí, peraí. Peraí. O peixe tá lá. Todos estão lá. É um pesqueiro. É fechado. É a sorte. É, tem uma parcela grande que é sorte. Tem, tem isso. Eu acho que é 50-50. Mas tem que ser. É, porque a ideia da pesca é isso, né? Se todo mundo pegasse ou não pegasse, não ia ter, né? Mas me responde aqui. Você falou que não. Me respondam vocês dois também, por favor. Como que não é sorte se é a mesma isca que você tá pegando pequeno e, de repente, entre o grande? Ah, não. Porque é técnica de montagem. Tem todas as coisas. Ah, não. Tudo bem. Tá, mãe de um zon. Beleza, claro. Não, mas tirando isso, todos estão lá. Então, é uma hora, né? É que, assim, quando dá certo também, eu vou contar a história do peixe que eu peguei lá no Sol, lá de 37, que foi o único que eu peguei acima de 30. Incrível, né? Puta foto. E, assim, toda vez que você pesca, você faz, acho que, umas cinco coisas diferentes ali. Você fala assim, puta, vou fazer isso daqui porque eu acho que vai dar certo. E vou fazer isso daqui e acho que vai dar certo. Quase todos não dá, né? Nesse dia foi isso. Eu fiz, tipo assim, a gente tava pescando. É, quase sempre não dá certo. Que é verdade. Nesse dia, o que foi? A gente tava pescando num canto, tava eu, meu irmão, um amigo nosso. Aí começou a protejar uns peixes num canto lá. O pessoal começou a arremessar lá, só que a selva tinha ficado no lago. E aí eu comecei a vir sobre uns peixes num outro canto que não tinha ninguém. E arremessei lá e aí acertei. Só que eu fiz disso já umas mil vezes. Então, assim, você fala assim, ah, mas aí é... É só fazer isso que funciona. É só fazer isso que funciona. Não é. Ah, boiapão entra peixe grande. Beleza. Quantos boiapão você já armou na sua vida e quantos você pegou? É. Então, assim, tem um pouco de tudo ali. Peixe grande e tamanho de isca maior. Tudo bem. A gente até entende. Isso é normal, beleza. É um pouco de tudo. Mas eu não vejo isso como uma técnica, tá ligado? Eu vejo isso como uma montagem ali. Sim, mas assim, por exemplo, por que é tão difícil tirar peixe grande? Primeiro, que tem pouca quantidade. A isca tá tudo junto. Qual que é a chance? Tem 100 peixes. Tem um peixe grande. Entendeu. É 99 pegar só a isca e ele tá comendo com os pequenos juntos ali. Então, tem um pouco de sorte. Não tem como. A sorte tem, mas... Mas você tem que tentar diminuir essa sorte. É, exato. É que tá sendo mal falado isso, eu acho. A sorte, beleza. Ok, é óbvio. Mas como os peixes todos estão lá, é o tempo só. Uma hora você pega. Sim. Não. Uma hora você pega. Óbvio. E outra coisa também. Eles estão comendo juntos. Uma hora você pega. O esporte ali, ou a diferença ali que é a briga com o peixe. Tenho certeza que a maioria das pessoas já deve ter fisgado um de 30 ou de 30 já deve ter comido a sua isca. Sim. Mas às vezes errou a fisgada. Às vezes perdeu, estourou. Nossa, agora você arrebentou. Com certeza. Tava com o material errado. Tava com o material errado. Estourou. Sim, sim, sim. Mas eu tenho certeza que eu já devia ter pego um de 30, só não tirei. Perfeito. Perfeito. Aproveitar que a gente tá falando de pesca de 30 quilos. Você que quer fazer sua pescaria e tá bem confortável e seguro, é que a King Brasil é o nosso patrocinador master aqui no podcast e estaremos sorteando um par de camisa pra quem digitar a palavra-chave, o primeiro que digitar a palavra-chave lá no chat. Galera, o par de camisa da King você vai retirar comigo em casa, tá? No prazo máximo de 30 dias. O vencedor, se você achou que ganhou... Você deu 30? 30 dias. Você manda um direct lá no nosso Instagram, arroba nafisgadapodcast que eu vou conferir e te passar as informações. Fala uma palavra-chave aí. Ah, é isso que eu ia perguntar. Qualquer uma? Pode, qualquer uma? Qualquer uma. Você que é o dono do podcast hoje. Você traz assim? Não, uma palavra. Trazer é tsunami não para, né? Tá bom. Óbvio. É uma coisa que tá paulada se você não falasse isso. O primeiro que digita lá tsunami não para vai ganhar um par de camisa da King e entra em contato comigo lá no nosso direct do arroba nafisgada e eu vou te passar as informações, beleza? Mas só voltando... Ah, vocês vão ver. É, eu deixei eu fazer esse merchanzinho. A gente tem que viver. Tem que pagar as contas. Então, nosso patrocinador master também é a Flavors. A Flavors é a essência que você já usou se você não sabe. Já. Diluída, mas usou, né? É. E por quê? Porque a Flavors é a fábrica. KCA, a Flavors é a fábrica que abastece todo mundo. E eles lançaram agora para você, pescador, a essência da Flavors de 120 ml. Eu acho que é 120 esse aqui mesmo. Qual é o diferencial da Flavors? Ela tem saborizante. Essências comuns elas são amargas. Sendo assim, ela só tem o aroma. Aroma por aroma, de frutas, assim, o peixe até, né, ele dá uma pá, mas não tem aquela coisa. Ele sente mais o aroma, ele quer o gosto, né, o sabor. E a Flavors usa saborizante. E como o Kiko falou, não é diluído. Então a sua essência é Flavors, brother. É isso aí. Vamos lá, pode voltar. Voltando dos peixes, né? Então a gente começou a ver que as pessoas estão querendo voltar a pescar, não só buscando o peixe grande. Então você tem que ter um equipamento adequado para você ir fazer um lago que tem mais uma trinchã, que tem lago que tem, tem lago que tem mais patinga. Dourado. Aí você fala assim, ah, está ruim. Cara, usa uma vara de 30 libros para você ver se está ruim tirar esses peixes. Você entende. Coninha 0,30, você entendeu? Com drag de 4 quilos. Entendeu? Então assim, você tem que ser um bom pescador para tirar, você tem que manter. Você vai perder lá uns 20 minutos, você entendeu? Para tirar 15 minutinhos. Você vai ter aquela sensação de ficar com o peixe, vai perder peixe, que também... Vai. Perder peixe é legal também. É o que dá graça, né? Toda vez que você pegasse, você tirasse... Fica chato, você para. Ou mesmo se toda vez que você fosse pescar, você pegasse de 30. Não é. Eu acho que a gente, se a gente remeter ao antigo, né? Nossos, né? Os antetressados. A pesca é o quê? Ainda na nossa... Que deve estar no meio, né? No nosso DNA aí. É caça. A gente está caçando para comer. Só que a gente virou para o esportivo, ok? Beleza. Só que ainda a gente tem essa coisa intrinsecamente grudada dentro da gente, né? Da caça. Então, por isso que a galera gosta da pesca. Ah, a pesca é sensacional, cara. A pesca, ela une as pessoas, ela te remete àquele negócio de família, ela te relaxa. Eu acho do caralho, cara. Eu também. E tem bastante... A gente tem ouvido, né? As pessoas já estão investindo nessa pesca de carpa, por exemplo. Fazendo lagos para fazer... De carpa, né? Então, tem gente que está começando. Só o... Tem um monte de lago de carpa. Eu vi esses dias uma reportagem, um pesqueiro que o foco principal era dourado. Nossa, que legal. É, no interior. O Ichiban tem muita carpa. Que máximo isso. Tem um lago, acho que só de carpa, só deles. Ichiban? Tem. O Tamburi tem um lago. Eu vou voltar a pescar. Só que é carpa cabeçuda, né? É, o Tamburi. Ah, mas olha, na moral, vamos falar, vai. Mas são pescas diferentes. É, mas vamos parar com essa bobagem. Uma pesca de cabeçuda é sensacional. Mas vamos parar com essa bobagem que eu comecei com esse negócio. Eu sei. A carpa cabeçuda não é carpa mesmo. Ela é outro... A carpa cabeçuda pode ser carpa. Não, ela é outra família. É outra família. Sim, a cabeçuda é capim. Mas o nome é carpa cabeçuda e pronto, acabou. É, mas aceitona. Que se dane. É, é carpa cabeçuda o nome. Mas é uma pesca diferente. Sim, você tem que ir com equipamento diferente. Técnica diferente. Então é isso que tá sendo legal. E é gostoso. Sabe por quê? Perdão. Não, pode falar. Pesca de carpa é inclusivo. Toda pesca é inclusivo. Não, calma, você vai entender. Se eu estiver errado, vocês falam. A pesca de carpa ela é mais demorada. Você consegue falar mais com seus amigos e tal. Ah, sim. Você não fica com aquele arremesso e recolhe. Dá um feed sobre isso. Lembra um pouco a pesca de espera que a gente fazia antigamente que antes o pessoal pescava muito de fundo que é isso. Você vai, arma sua vara e fica conversando com o pessoal do lado toma alguma coisa. É diferente da antena do direitinho que você tá ali malhando. Porque ali você tá focado. Você tem que trabalhar isca artificial, por exemplo. você vai pescar tipo disca artificial embarcado. Aí é outro tipo de pesca. Entendeu? E são pescas diferentes. Verdade. Mas tem que ser adaptando. O pesqueiro ele se adapta, o pescador se adapta. Então assim, por isso que eu falo muita gente a gente vai reclamar. Ah, esse pesqueiro X só tem peixe pequeno. Cara, então não é pra você ir lá talvez. Ou você tá indo com o equipamento errado ou não adianta você ficar reclamando. Pô, ele tem que colocar peixe grande. Ah, mas teve um cliente que uma vez falou pra mim e falou assim, ah não, os peixes de 30 é legal pra você postar no Instagram e ganhar engajamento. Agora pra gente que é pescador a gente quer peixe. Eu curto todos. Nossa, eu sou desse tipo. A maioria dos pescadores são assim. É legal você pegar um peixe grande porque você vai postar no Instagram, o pessoal vai falar, vai comentar. Pô, é legal. Mas assim, todo mundo quer mesmo é pegar peixe. Pô, você vai num dia e pega 15 peixes pra você você vai chegar em casa que é puta pescaria. Oi amor, nossa. Minha semana tá ganhando. Rebentei. Três anos atrás eu fiz uma publicação acho que eu peguei umas 15 carpinhas todas. Ah, você pegou um monte eu lembro. Não, não, não é essa. 300 gramas cada uma. Sabe, umas capinzinhas assim tudo lá no sol. Eu vou publicar de novo cada carpinha bonita. Pô, é gostoso. Foi bonitinho. Lá no sol? No sol, no... No lá que você vai. Tem outros. Aí eu fiz um compilado. Mas sabe, assim, Kiko. Sabe um negocinho? Elas são bonitas. O que eu costumo falar nesse sentido é o seguinte eu gosto do peixe grande, óbvio. Eu gosto de ir em pesqueiro que tenha não precisa ter 300 mas que tenha pra você ter a possibilidade. Fica aqui, ó. É um desafio, né? Mas eu não fico loucão nele. Se eu pegar 15 10 menores eu falo nossa, aí rebentei. É bom. É bom. Aí rebentei, você entendeu? Então eu tenho esse lance. Eu, pelo menos eu. Sim. Eu vejo algumas pessoas que não mas eu respeito e beleza. Mas eu acho que a maioria assim, tirando a pessoa que tá muito focada em querer like e não sei o que o resto quer mesmo pegar peixe. Às vezes o cara trabalha com isso, né? É, o cara que trabalha ele quer, ele quer viralizar o cara é um influencer que trabalha ele tem patrocinadores Ele tem que mostrar o peixe grande mesmo. É, a maioria das pessoas assim, ele vai ter uma vez no mês às vezes duas pra pescar. Então assim, ele vai escolher um lugar que esteja de acordo com o que ele tá procurando. Ele fala, ah, vou pescar um de 30 cara, vai lá. Só que ele já tem que ir sabendo também a dificuldade e tudo mais. Não adianta você ficar porque é expectativa. O cara tem 5% de chance de pegar o gigante. Tem, é. O resto, 95% que não. É expectativa. Mas assim, normalmente o cara quer ir lá pescar. Ele quer ir lá pra pegar peixe uma vez por mês. Você acha que ele vai ficar puta, toda vez que eu for pescar vou gastar meu dia. Sai nesse nervoso, né? É, então o cara quer ir lá só pra relaxar, às vezes. Por isso que eu gosto de pesca de carpa. Eu pego vocês, a gente arma as varas, deixa lá, os bolis duram 3 dias, pegar, pegou, não pegou, não pegou, a gente tá aqui. É, tá aí uma... É uma coisa que eu não consigo fazer que eu acho muito ruim é pescar sozinho. Ah, eu gosto, cara. Você entendeu? Amanhã talvez eu goste sozinho. Acho que eu vou com você. Tá bom, mas... Às vezes você vai sozinho, assim, você vai sozinho, mas tem gente no lago ainda, normalmente você faz uma amizade, mas... É. Puta, sozinho, sozinho... É chato. O tempo não passa, às vezes você não tá pegando peixe. Eu não gosto de sozinho. Eu também não gosto. Eu vou muito lá, não vou agora, que é do lado de casa. Sim, sim. E você vai pescar carpa? Não, eu vou pescar tamba. Tamba. É, mas lá também é sempre um do lado do outro ali, aí você vai trocar ideia. É quase que vamos pescando juntos. Ali, cara, dificilmente tem alguém lá que eu não conheço. Ah, então. E você nunca apanhou? Lá não. Porque se muita pessoa te conhece, é perigoso. Lá não. Ó, galera, você trouxe os bonés, deixa eu te mostrar um boné. Opa, eu trouxe uns bonés pra vocês. Eba! Esse é novo. É, cara. Agora é rápido, mano. Agora a gente fez... Outra vez a gente trouxe um buff, agora a gente tá com um bonézinho. Putz, que lindo, mano. Que tsunami não para. Agora... Gostei desse boné, ó. Pessoal fala que tem que tomar cuidado, né? Porque pescador só gosta de boné preto porque tá sempre tudo sujo, né? Esse é branco, como é que tem que... Não, mas... Mas se sujar, vocês avisam a gente mandar outra coisa. Tem que lavar, né? Porra, tem que cuidar, né? Japonês, cara. Você tá falando com o japonês, né? Japonês é tudo esperto com dinheiro, né? Obrigado, obrigado pelo boné, cara. Cara, incrível. Gostei. O logo é muito tudo bonitinho. Isso não me faz as coisas muito certo. Parabéns, meu. Parabéns, cara. Vocês são uns caras legais. Eu gostei de ter vocês aqui. A gente se encontrou poucas vezes. A gente fala nos grupos lá. E... O nosso programa realmente, ele tá mais enxuto. Pra poder voltar de novo, ter mais as outras novidades. E acho que assim, a galera também foca um pouco mais, né? Às vezes você ficava muito extenso e fica... Sim. Aquilo lá, cara. Hoje a gente dispersou aqui, né? Foi pra pesca, voltando pra... Ah, mas aí que eu gostoso. Um papo, né? Não, mas foi quando você fala do que você gosta. Falei muito hoje? Porque senão a gente fica só no comercial, né? Também fica um pouco... Tem que falar, vocês são pescadores. Mas é, o dia até falou, ah, vocês mostram muito a família de vocês. Eu adoro isso, cara. A família é funível. Uma aproximação com os clientes também, né? Mostrar que a gente também tá na peste, que a gente também tá no dia a dia. Foi uma forma que a gente... Com certeza. Escolheu de divulgar a nossa marca, entendeu? Tem gente que é só comercial, que só quer mostrar produto, produto, produto. Tem gente que já faz propaganda e tudo mais. O nosso é a nossa vida. Mas eu acho que... É a loja, é a nossa peste, é a nossa família. Isso que eu queria explanar aqui. O que eu vejo, o primeiro que fez uma loja e colocou essa vibe de família junto no lugar e tal, com as filhinhas, que eu vejo, foram eles. É. Saca? Isso é um mérito muito grande. É, eu não conheço os outros, mas é um mérito muito grande. Não, tô falando uma loja, não uma pessoa. Uma loja e tal, tal. É um mérito muito legal de vocês, porque vocês, às vezes não pode passar na cabeça pra vocês, mas vocês estão ajudando muito a pesca fazendo isso, viu? Ajudando muito. A gente vai nos eventos mesmo, que a gente patrocina às vezes, a gente vai, vai nós, vai nossos pais que gostam de pescar. Muito legal. Leva nossa filha, namorada, vai todo mundo. É um mérito. Porque pra gente, assim, o lago é isso. É você ir lá, passar um dia de lazer. Um dia bom, né? Não é só, às vezes, pegar peixe. Saúde mental. Tem dias, igual, você vai no corre que eu não vou levar a minha família. Ah, não. Eu vou lá, enfocado pra pescar. Sim, sim. Mas tem dia que eu quero ir lá só pra pescar duas, três horinhas, conversar com todo mundo, comer. E tá bom também. Maravilhoso. É ótimo isso daí. E você vê que o valor, às vezes, a gente fica falando muito, mas você fala assim, pô, tô pagando aí 50, 100 reais numa pesca. Você vai comer em qualquer lugar, assim, vai passar o dia em qualquer outro, qualquer lugar que você for. Tem nada mais barato que isso. Muito mais caro. Ô, bicho, outro dia eu fui no cinema, tava quase 400 de pau pra ir assistir um filme. Duas horinhas que você fica lá, assiste um filme. Parei na hora. Assim, pra gente é um passeio legal, gente. Nossa família foi sempre assim, crescemos assim. E quem nunca foi uma vez pro lago só pra ficar ensinando uma pessoa a pescar? Um monte, velho. E pro final do dia você vir e falar, pô, foi uma melhor pescaria. E vocês, eu vejo que vocês são uns caras simplão, tá ligado? Assim, tipo, de alma, sabe? Vocês são tudo playboy, que eu sei, mas eu sei que vocês são simplão, assim, sabe, que dá pra ver, né? Não tem aquele nariz em pé, aquelas coisas, vocês são uns caras da hora mesmo. Dá, obrigado. Então aproveita e deixa as considerações finais, novamente as páginas aí, pro pessoal que estiver assistindo. No centro? Não, não sei. Então vamos lá. Centro, aquela ali. É, aquela ali. Pode ir. Bom, galera, quem curtiu a gente, nosso site é www.sunamifishing.com.br Sigam a gente no Instagram, tsunamifishing.com.br Mandem mensagem no nosso WhatsApp, que o Leandro vai pegar aqui o número. E também gostaria muito de agradecer o Dinho pelo convite aqui. É sempre muito legal. Gente que agradece. Aqui a hora passa, a gente nem sente. E é muito legal. A gente vem aqui, conversa de tudo e... Querendo entrar em contato com a gente, com a loja lá, é só o DDD 11 95196-7879. A gente atende, se tem alguma dúvida, está tendo algum problema lá na parte do site, ou mesmo está com dúvida do que comprar, pode mandar mensagem, a gente faz atendimento também de vendas e tudo mais nesse telefone. Legal. E agradecer o Dinho aí, que também a gente sabe que aqui, a estrutura tem todo um custo, e isso aqui agrega muito para a pesca. Alguém e o Kiko. Para divulgar. Mas eu e o Kiko também. O Kiko também. Nós dois. É que está de frente, né? A gente só lembra do que está na frente. Nós dois aqui. Eu fui o idealizador dessa porra toda, mas sem o Kiko, sem o Lopão no início, eu não teria feito nada. E hoje sem... Não, e hoje sem o Alex e o Jean, nada aconteceria. Sim, sim. Sem vocês nada aconteceria. No fundo, todo mundo se ajuda. A gente vem aqui, divulga a nossa loja, promove o podcast. Vocês vão movimentando a parte da pesca, traz um monte de gente. que vira meio que um ponto focal. Agora está com vários conteúdos. E agora... Não, sim. Vamos fazer vários quadros. Sim, vamos ter vários quadros. Um monte de coisinha que a gente está bolando. Vai ser diferenciado. E agora a gente pode fazer a carninha. A gente pode comer uma carninha. Mas hoje não teve carninha. Hoje não teve. 11 da manhã. A gente está gravando agora, daqui a pouco estou correndo por fora. Vocês vão voltar para o trabalho também, né? Tem que trabalhar lá, que vocês saem do tsunami e não param, né? E eu vou lá para fazer seus produtos, a nova linha. A nova linha não, a nova configuração. Já acabou, já tudo lá. E estão precisando. Aproveitando que a gente tem esses compromissos, né? A gente encerra. É. Esse na fisgada podcast. Eu queria agradecer. Vamos agradecer. Eu queria agradecer muito vocês. Vocês são os caras da hora. A primeira entrevista que a gente fez foi uma loucura total. Não deu nem para vocês me conhecerem de fato e nem eu vocês. E hoje eu acho que eu conheci mais vocês e gostei muito. Vocês são os caras muito legais, cara. De verdade, tomara que Deus abençoe muito. Que vocês cresçam absurdamente. Tomem esse mercado que está na mão de vocês. É isso aí. Valeu? Obrigado, hein? Obrigado, rapaziada. Valeu, galera. Esse foi mais um Na Fisgada Podcast. Valeu. 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 Tchau, tchau.